Cadê Catarina, meu bem? Cadê que eu não sei onde estou? Será que ela me abandonou? Ela foi na sexta-feira, até hoje não voltou Catarina me deixou, eu não sei qual era não Deve tudo que tinha, tem até meu coração Catarina foi embora, me deixou na colisão Eu sei que Catarina ainda tem que pedir o exame Cadê Catarina, meu bem? Cadê que eu não sei onde estou? Será que ela me abandonou? Ela foi na sexta-feira, até hoje não voltou Cadê Catarina, meu bem? Cadê que eu não sei onde estou? Ela foi na sexta-feira, até hoje não voltou Eu sei que Catarina ainda tem que pedir o exame Cadê Catarina, cadê Catarina, meu bem? Cadê que eu não sei onde estou? Cadê Catarina, meu bem? Será que ela me abandonou? Ela foi na sexta-feira, até hoje não voltou Catarina me deixou, eu não sei qual era não Deve tudo que tinha, tem até meu coração Catarina foi embora, me deixou na colisão Eu sei que Catarina ainda vem em liberdão Já tem Catarina, meu pé Já tem que eu não sei onde for Será que ela quer outro nome Ela foi a festa feira e até hoje não sozou Obrigado.